Falação Brasil! Falação Brasil! Falação Brasil! Como era a capulita da bateria da Vigilidade de Alicina? Para mim, é uma emoção muito grande. Porque hoje eu fiquei a ir, fiz parte, quando ela subiu nessa rede, essa rede, é, vai lá na internet de série plátano na época. E estou até hoje. É mesmo que a nossa parte de quantos anos? Ela fazemos... E aí, Rambo! Quatro carnaval, né? Porque teve a pandemia, né? Sim, sim, sim. É uma baradinha. Os quatro carnavales. Eu me sinto emocionado e... Muita emoção, ainda mais agora, usando essa loucura que deixa a polícia de mim, que me remete muito comigo, assim, né? Eu sempre gostei de achar um amigo, sempre gostei amigo e tal, achar um espaço. Obrigada por gostar. O formato é a quarta da Vigilidade Geral. É um dos vários. Um dos formatos é a quarta da Vigilidade. O que é de lágrima? Ah, só na mangueira, né? Não é complicado. É uma velha guarda. É unida. É... Não é complicado, gente. A gente tem... Nós temos todo um conselho... A gente tem... Que as em... Desempenhados. Até antes existe... Não é muito grande. Lágrima e muita gente... Padre e velha! Pelaqu deixa uma classe. Es Smartẩm à Vigilidade... Em Rússia Mas Soltanha do americano... Não, não, não vou falar pro pessoal do antigo. Se eu não chegar, porque assim, não deu. Não, não, não. Bombora, 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 bombora. Bombora, 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 bomb A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música